Boas pessoal estamos cá para mais um vídeo, hoje vou mostrar a lista que usei no último local. Foi o primeiro turnê da Bandlist, como referi no meu último vídeo achei que Thunder Dragons apesar da Bandlist não ia piorar, muito pelo contrário. Depois de ver os resultados do ICS Chicago fiquei sem dúvida nenhuma a achar que era o melhor deck. E foi o deck que eu escolhi usar e que vou aqui demonstrar. Esta lista é uma lista um pouco diferente de tudo o que apareceu em Chicago, especialmente pelo número de cartas porque não vi uma única lista com 60 cartas que foi o número que eu mantive. Agora usei três deles todos com exceção do Duo que só usei um. Portanto aqui continuei exatamente com o mesmo alinhamento e usei um Duo. Eu sinceramente continuo a não achar esta carta nada especial. Vi listas que não a usavam sequer. Apesar de eu poder ir buscar acho que é o caos mais fraco digamos assim. Não acho sinceramente que seja nenhuma carta ai o caraças. É gira posso ir buscá-la de vez em quando mas não acho que seja uma carta fundamental. Por sinal nunca atirei para o site. Joguei com ela os jogos todos. Nunca atirei. Não acho que seja uma carta ai o caraças mas acho que pode resolver algumas situações. Depois continuei com os Dungeons. Desta vez aumentei um pouco o número. Joguei estes nove que é o normal. Três Cobras, três Coetes, três Nessis. Continuei da última vez que tinha um Chupacabra. O qual continuei. E desta vez pus um Homem-Mariposa. No último vídeo disse-se que não gostava desta carta. E continuo com a mesma opinião. Não gosto de dar uma carta a um oponente. E também não gosto que ele descarte uma carta da mão porque lhe apetece. Acho sinceramente que vou experimentar o pé grande. Vou tirar este e experimentar o pé grande. É um 3.000 de ataque. E acho sinceramente que pode ser melhor do que este em alguns aspectos. Não gostei definitivamente. Usei esta carta só uma vez. Tirei sempre para sideboard. Não gostei mesmo desta carta. Por acaso neste tipo de decks não acho que a carta seja o melhor danger para eu usar. Depois usei duas Denkos. Não quis usar três Denkos. Porquê? Porque a Denk não é auto win contra todos os decks. Digamos que é uma 50-50. Contra a metade é bom. Contra a outra metade não faz nada. Eu posso ir buscá-la por causa da Thunder Fusion. Portanto só usei duas. Tenho a terceira no sideboard. Contra os matchups que achei necessário. Depois joguei dois baterias. Vou passar o bateria para três. É um normal summon bastante razoável. Nesta lista acho que é mais importante do que com a build anterior. Porque na build anterior o facto de eu ter a Fairy Tail Snow e as Brilliant Fusions. O meu cemitério era regulado e trabalhado de outra maneira. Que nesta build não é. Eu dependo mais deste gajo. O summon do Saruja. O special summon do Saruja da mão. Deste gajo é capaz de ser o melhor special summon que eu tenho para fazer. Agora eu já tinha pensado em usar três. Mas não me apetecei buscar o terceiro. Portanto fui a capa, abri a capa e vi um trooper. E eu, olha vou matar soldados. E pus um trooper. Usei duas ou três vezes. Pá, foi giro. Mas pronto. Mas a ideia é tirar este e pôr o terceiro. Solar. Ora temos aqui uma carta do novo set. Epá, que eu sinceramente vi pouca gente de Thunder Dragons a usar esta carta. Epá, sinceramente eu acho que esta carta é fabulosa. Acho que é um normal summon. Espetacular. Para abrir jogo é maravilhoso. Eu poder resolver dois dragões de uma vez. Em último aspecto. Se eu não tiver os dragões na mão. Eu posso remover Denko. Posso remover baterias. E remover um dragão para começar a abrir jogo. Porque eu só preciso de remover um dos dragões, o azul. Para conseguir começar a rodar os outros todos. Se eu tiver um na mão. Epá, em vez de começar devagar. Começo muito mais depressa. Acho sinceramente que esta carta é fabulosa. Não percebi muito bem porque é que ninguém escolheu usar. Acho que tem lugar neste deck. Mas de longe. Quer que tenha em 60. Não sei se em 40 se usaria 3. Não sei se teria espaço para 3. Mas acho que é uma carta que tem o seu lugar. Pelo menos a 2 quase de certeza. Atenção que eu não estudei uma vila de 40 cartas. Mas acho sinceramente assim. Se eu tiver que dizer assim de cara sem estudar nada. Acho que sim. Acho que tem lá o seu lugar. Ora esta era a estrela do deck antes da banlist. E continua a ser a estrela do deck depois da banlist. Esta carta é fabulosa. Também é uma carta que eu acho que tem cá lugar sem dúvida alguma. Agora já da última vez joguei diablos. E desta vez continuei com diablos também. Passei a melody e tinha só uma. Passei para 3. E aumentei os targets. Este caos é outro caos também que é fenomenal. E joguei um caos em Pearl Dragon. Porquê que eu não... Porquê que eu jogava o caos? É assim. Por exemplo. A build da final de Chicago. Usava 3 melodies apenas para 2 targets. Só tinha 2 liatans. Eu pesado... Eu também tenho 3. Não sei se ele tinha 3. Só tinha 2. Mas acho que tinha 3. Mas só tinha 2 targets. Passei a comer isso com 2. Com uma combinação dessas duas cartas. Estava a jogar com menos de uma carta. Em 60. Eu quis ter os liatans. Quis ter o diablos. E quis ter o caos. Porquê? Porque o caos pode no início do jogo. Pode ser só necessário remover 2. E por isso podia precisar do caos. Também usi zaias. Portanto queria ter mais targets. Não pus o terceiro liatans. Para já por opção. Preferi mesmo ter... O caos. Ora... Como tinha o Imperial Dragon. Ah! Tinha o meu BLS. É... Já a destinação. Usei Thunderfusions. Usei 2. Ah! Havia várias builds. Também usáem só uma. Mais uma vez digo. Em 60 cartas. Com desaias. Ah! Não quis correr o risco. De remover as duas. Por acaso nunca aconteceu. Aconteceu algumas vezes remover uma. Mas remover as duas nunca aconteceu. Ah... Esta carta. É... No cemitério. É a carta que me dava acessar. Qualquer carta estava a dizer. Podia ter a Denk. E podia buscar o Duo. Pode ser relevante. E buscar o Duo. Mas... Como digo. Acho que fiz uma vez. Não achei... É como digo. O Duo para mim é a carta mais estranha deste take. Porque eu não gosto da carta. Mas eu sei que tenho que a cá ter. Eu sei que é esquisito. Mas ela tem que cá estar. É impossível jogar sem ela. Porque tenho medo de precisar dela e não a ter. Por outro lado. Acho que a carta estar ali ou não estar. É exatamente igual. É muito estranho. Acho que nunca joguei com uma carta com que eu não gosto de jogar. E sou obrigado a jogar com ela. Joguei 3 alures. Qual a velocidade são 3 alures? 3 dizaias. Não há muito a dizer. Quis 3 dizaias. 60 cartas. Tenho 3 dizaias à vontade. Só preciso resolver 1. Houve um jogo em que resolvi 2. Mas normalmente resolvo só 1. Ora como já falei. Joguei 3 alures. Esta carta também foi espetacular. Descartar Dungeons. Descartar os Thunder Dragons. Descartar um Thunder Dragon. Para ir buscar o Chaos. Imperial Dragon. Para assim poder pôr logo. E usar nomeadamente o efeito do Thunder Dragon que eu descartei. Foi bem fixe. Twin Peasters. É uma carta para o MET. Não há nada aqui a dizer. Gold Sark. A carta que foi a 1. E mesmo assim está cá. A Reborn. E também continua a usar card destruction. É uma carta que... Gostei muito desta carta. E foi muito engraçado jogar com ela contra Altragast. Porque ele foi buscar o Multifaker. E eu obrigou a despertar o Multifaker. Por acaso o Egito. Acho que aqui sinceramente é tirar o card trooper e pôr a outra. Mas para já acho que não há assim nenhuma carta que eu queira mudar. Acho sinceramente que esta build está muito gira. Da Estradeca. Usei 3 Colossos. Na última Bíblia acho que só tinha 2. Passei para 3. Agora o Colossos é muito mais importante do que era anteriormente. Eram 2 Titãs. Pela mesma razão já tinha explicado isto no último vídeo. Uso 2 spells e por isso uso 2 Titãs. Se usasse só uma spell. Usava só um Titã. E ganhava um espaço. Mas por causa das desires não quero arriscar ter só um Titã. Depois uso um Link Kuribu por causa da Bola. E porque é necessário lá estar por causa disso. A Link Spider por causa dos tokens do Phantom Cabal. Uso a Phoenix. Esta carta está aqui. Usei-a 2 vezes por causa de libertar as zonas. Uma vez já tinha gasto a Phoenix. E a outra vez. Foi no início do jogo contra a Ultra Geist. E eu não queria gastar logo a Phoenix. Por isso usei este. Escolhi este. Em vez do Under Clock Taker. Especificamente só por este ter 2 setas. Nada mais. Ah! É porque o Under Clock Taker pede 2 bichos com efeito. Acho que é assim. 2 bichos com efeito. E este posso usar os tokens do Phantom Cabal. Portanto achei-me mais engraçado. Ora uma carta que eu não dava nada por ela neste deck. E ao longo do torneio. Revolou-se uma carta extremamente agradável. Esta carta no main deck só tem um target. Digamos. Uma carta válida para lá mandar. Que é o Diabo. Por outro lado. Mandar o Thunder que me falta. Qualquer ainda não fez efeito. Também é bastante bom. Relativamente depois misturando isto com o sideboard. A questão desta jogada com o grifo. Poder acertar é epidémico. Poder acertar outras trepes que eu vou buscar. Tornou-se uma jogada que no ICS foi extremamente vista. Na altura discuti isto aqui com os meus colegas. E chegámos à conclusão. Primeiro que tinha espaço no extra deck. E depois chegámos à conclusão. Que isso ia ser muito bom ir buscando o sideboard. Epa pronto. Eu fui para a ideia deles. Não me correu mal. Nada mal. Mas sinceramente usei muito esta carta. Para pôr o Diabolos no grepe. Para mim que é uma carta espetacular. Trisbania. Foi a única carta do meu extra deck que eu nunca usei. Nunca usei esta carta. Estava com algum meio de Ultra Geisser. Mas nunca usei esta carta. Sinceramente. Unicórnio. Também é uma staple. É obrigatório. Não há assim nada a dizer. Olha como é que o cara estava a dizer. O combo da curiosa grifo. O Borrel Sword. Também usei algumas vezes o Borrel Sword. Para matar. Não há. Também não há aqui. Muito a dizer sobre esta carta. E o Skull. Para mim continua a ser o melhor link. Já era no formato anterior. E para mim continua a ser agora o melhor link. Mais uma vez digo. Só há uma coisa melhor do que comprar cartas. E buscar as cartas que eu quero dentro do deck. O Side. É assim. O Side. Aproximo aqui de algumas falhas. Aproximo de algumas coisas que quero mudar. Não vou comentar para já isso. Ainda não estudei muito bem. Mas para já pelo menos o que eu usei esta semana. Usei uma dengue. Que é a terceira dengue. Já tinha referido. Usei um pássaro. Porquê um pássaro? Eu normalmente quando ia à sideboard. Por o vírus. Porque mais aqui à frente vocês vão ver. Que eu usei mais do que um vírus. Eu queria ter um dungeon. Eu tirava sempre o chupa cabra. E o homem mariposa. E queria ter um dungeon que fosse grande. Porquê? Para comer mais do que um vírus. Porque eu uso o epidemic. E uso o outro. Não sei como é que chamo. O full force. E então precisava de um começo com os dois. Para o coelho poder trazer se necessário. E então escolhi o pássaro. Por causa também de se me vier à mão. Poder partir uma set. Pareceu-me ser mais interessante. Que o pé grande. Mas. Na altura. Agora pensando melhor. Se calhar gosto mais do pé grande. Ainda há bocado estava a dizer. Provavelmente tirar o homem mariposa do main deck. E pôr o pé grande. Ora. Usei três dinossauros. Epá. Eu não gosto muito de Altergeist. Acho que Altergeist contra este deck. É um bocado chato. E portanto. Esta casa é extremamente forte contra Altergeist. Altergeist. Ora. Usei quatro cartas. Para o combo. Do grifo. Usei a horda. Usei o full force. Usei o epidemic. E usei a anti spell. Falta-me aqui uma. Que normalmente. A gente usa contra thunder dragons. E eu. Para ser sincero. Nem sequer me lembrei de tal coisa. Que é. Summon limit. Falta aí. E na altura. Por acaso. Quando montei isto. Não me lembrei. Acho que foi o Edgar que falou nisso. Mas também. Como na altura. Não liguei muito. Pelo facto. Não se sabia. Que não ia haver thunder dragons. No torneio. Portanto. Não liguei. Muito a esta carta. Para um torneio maior. Provavelmente. Tenho que conseguir encaixar. Olha. Como estava a dizer. Como não gosto de altergar estes. Mesmo NASA. Tenho 3 red reboots. Os gajos dão uma trepa. Eu dou isto. E mato. Este é que mata sempre. É. Por acaso. Isto está a ter capas. Com uma facilidade. E usei 30mm. É bom. Não há muito aqui a dizer. Eu tipo. Consigo tirar a vantagem. E pôr o Colossus na mesa. Neste ICS. Apareceu. Uma questão. Muito interessante. Que eu vou ter que mudar. Uma extra deck. Que há bocado estava a dizer. Que nunca usei o Trisvania. E provavelmente vai ser através do Trisvania. Que eu vou alterar isso. É o facto. De no ICS. Toda a gente estava a jogar. Corral. O Morpher. E então. Eu para fazer o combo do grifo. Eles deixam sempre. 3 ou 4 cartas. Não. Não deixo. De maneira nenhuma. Eu faço o combo do grifo. E se eu só quiser deixar o Colossus. E o grifo na mesa. Eu tenho que pôr. Não consigo deixar o Colossus. E o grifo na mesa. Portanto. Tenho que deixar o Colossus. E um gajo qualquer mais pequeno. Que é para não comer com rá. Porque eu comendo com rá. Fico assim. Um bocado. Digamos. Em desvantagem. É assim. Se eu conseguir. Ficar com a Epidemic. Ou com a Full Force. É mais fácil. Porque eu tiro um bicho da mesa. Posso perfeitamente fazer grifo. Colossus. Colossus. E dou Epidemic na standby phase. Ou Full Force. E acabou. E pronto. Fico só com dois bichos. E não combo com rá. Mas por exemplo. Se a carta que eu for buscar. For. A Order. Ou a. A Summon Limita. Do Anticipal Fraganse. Posso comer com rá. E posso ficar em. Digamos. Uma situação. Um pouco mais desagradável. Porque assim. Embora a minha carta. Pode estar a bloquear. Uma ou duas cartas. Eu depois. Também vou perder. Três ou quatro. De uma vez. Porque a minha mão. Nunca. 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 Fica. Muito grande. Depois de fazer o combo. Fico sempre com duas cartas na mão. Três no máximo. Outra coisa. Que eu queria aqui. Referir. Em relação a este deck. É o facto. De. Este deck. Para já. Na minha perspectiva. Ser o melhor deck. Do formato. É assim. Isto usa o melhor. Para mim. Usa o melhor engenho. Do deck. Do jogo. Que é. Dangerous. E não é nada. O Colossus. Está. A ser forte. Contra mais. Do que uma coisa. Eu achei interessante. A parte do deck. Que teoricamente. É o pior matchup. Bem pessoal. Isto foi mais um deck profile. Sigam a nossa página. No Facebook. No Youtube. Gosto. Subscrevam. Irei apresentar. Ainda hoje. Mais duas listas. De decks. Que foram pedidos. Peçam. Aquilo que eu puder ajudar. Como já sabem. Vou tentar ajudar. O melhor que sei. Pessoal. Até a próxima.